É um prazer apresentar a nossa palestra. Hoje é Patrícia Tempesta, da Universidade Federal de São João del Rey. Ela vai falar sobre a simetria fundamental das equações diferentes de homogêneos e binários. Patrícia? Ok. Está funcionando? Obrigado, Thiago, pela introdução. Eu vou falar em português, tá, pessoal? Acho que dá para... Os slides estão todos em inglês. Acho que dá para ir acompanhando. Como o Thiago falou, eu vou falar então sobre simetrias em equações diferenciais binárias. Mais especificamente para o caso das simetrias das equações homogêneas. Vou explicar para vocês um pouco desses termos. O que é uma equação diferencial binária e o que eu estou entendendo por simetria dentro dessas equações. Esse é um trabalho que foi feito junto com a professora Miriam Manuel, do ICMS USP. Tá? Então, aqui, uma equação diferencial binária ou uma EDB aqui, né? No termo em inglês, BDI, é uma equação implícita, uma equação diferencial implícita, escrita dessa forma. É uma função A vezes DY quadrado, mais B, 2B, DX, DY, mais C, DX quadrado. Essas funções A, B e C, eu chamo de coeficientes da EDB e aqui, para mim, eu estou supondo que elas são funções suaves a princípio. Tem dois conjuntos, uma função e um conjunto muito importante quando eu trabalho com esse tipo de equação, que é a função discriminante delta, que é dada por B quadrado menos AC, e os zeros, o conjunto de zeros dessa função, que é o conjunto que eu chamo de conjunto discriminante, e eu vou denotar aqui na palestra pelo conjunto delta maiúsculo, tá? Então, função discriminante e o conjunto discriminante, que é os zeros da função. O que tem de interessante nessas equações, tá? Nos pontos onde o discriminante é positivo, a equação define um par de foliações transversais no plano. E, por configuração associada a essa equação, eu vou entender a distribuição de todas as soluções no plano junto com o conjunto discriminante. Então, aqui eu tenho vários exemplos, tá? Essas são três exemplos de configurações. Em azul e aqui em magenta, rosa, não sei que cor que vocês estão vendo, eu desenho as foliações e em preto eu estou desenhando o conjunto discriminante, tá? No primeiro aqui e no terceiro caso, o discriminante é só um ponto e nesse segundo caso aqui, o discriminante são essas duas retas, tá? Onde é que a gente vê essas equações, tá? Todo mundo já se deparou com uma equação dessa aqui na vida, embora pode ser que não se lembre, mas elas aparecem lá quando a gente estuda geometria diferencial, porque elas modelam as equações das linhas de curvatura, das curvas características e das linhas assintóticas das superfícies, tá? Em R3. Essas aqui são as três configurações, eu acho as mais famosas que aparecem, porque elas são as configurações das linhas de curvaturas nos pontos umbílicos, tá? A gente vê essas configurações aqui lá no artigo de Sotomayor e do Gutierrez de 82, onde eles chegaram nessas três equações aqui, tá? Aqui embaixo, esse y, x e menos y que eu estou denotando aqui, essa tripla, significa os coeficientes da equação, tá bom? A, B e C nessa ordem. Então, aqui, essa daqui são as configurações genéricas das linhas de curvatura aqui nos pontos umbílicos, tá? Então, aqui a gente vê essas figuras lá no artigo do Gutierrez e do Sotomayor em 82, e também aqui no artigo do Bruce e do Feidel em 89, tá? Eles estão fazendo alguns trabalhos diferentes em cima dessas equações, mas eles chegam nessas mesmas três, nessas mesmas três configurações genéricas aqui, tá bom? Nesses mesmos três desenhos, nessas configurações, eu posso falar. Então, esse é o meu objeto, são essas equações que eu estou trabalhando. O que que já tem muita coisa feita sobre essas equações, tá? Para quem quiser procurar alguma coisa sobre, um bom começo é olhar esse survey, que ele é de 2010, do professor Farid. E ele traz, ele elenca lá várias coisas que já foram feitas e estudadas sobre esse tipo de equação. Tá? Então, já tem bastante coisa sobre classificação, tanto formal, analítica ou com equivalência topológica. Tem estudo sobre multiplicidade, sobre o índice da EDB, também foi definido o índice para esse tipo de equação. Sobre os pontos singulares que aparecem no discriminante, tá? Então, isso são coisas que já foram feitas sobre essas equações. E também tem estudo sobre as foliações. Então, isso aí a gente acha na literatura. Então, o que que o meu trabalho está propondo? O meu trabalho está propondo estudar simetrias. Se vocês repararam aqui, né, no comecinho, essas figuras são, o que a gente fala, bem simétricas quando a gente olha, né? Tem uma simetria que salta os olhos ali. Então, é isso que a gente vai trabalhar. O que que eu estou falando que é uma simetria? Então, eu vou voltar aqui lá para o caso de campos de vetores para a gente se situar. Tá? Então, aqui eu tenho dois retratos de fase, tá bom? Um centro e uma cela. E o que que eu estou entendendo por simetria? Vou começar num campo de vetor, tá? O que que eu entendo por simetria? São transformações do plano no plano que deixam invariante as órbitas do sistema. Ok? Então, isso para mim é uma, falando assim em palavras, isso é uma simetria. Então, por exemplo, aqui na primeira, se eu fizer uma rotação, tá bom? As órbitas continuam as mesmas. Eu não mudo o desenho desse retrato de fase. Tá? Qualquer rotação aqui, na verdade, qualquer rotação e qualquer reflexão deixa as órbitas desse sistema invariante, que a gente chama. Tá? Aqui, no caso da cela, se eu pensar nas reflexões no eixo X, no eixo Y e no eixo X, também são simetrias que deixam, são transformações que deixam invariantes essa órbita. Tá? O que a gente vai observar é que existem dois tipos, vamos colocar assim, de simetria. Uma que preserva a orientação, tá bom? O sentido das flechinhas ali no meu retrato de fase. E algumas que invertem a orientação, tá bom? Que seria como se eu fizesse a transformação. As flechinhas aqui ficam invertidas. Eu inverto o tempo que eu estou andando em cima dessa órbita, tá? Então, aqui, por exemplo, as rotações mantém a setinha, tá? Mantém a orientação das órbitas. Já as reflexões vão inverter as órbitas. Então, as que preservam a gente chama de simetrias ou equivariâncias. E as que invertem a gente chama de simetrias reversíveis, tá? Do sistema. O que que tem de interessante nesse conjunto de simetrias? Quando eu olho pro conjunto de todas as simetrias de um sistema, isso é um grupo, tá? Isso tem estrutura de grupo. E é aí que a gente vai trabalhar. Como é que a gente define algebricamente a simetria quando eu tenho um campo de vetores? Eu vou considerar a gama. Aqui eu estou pegando um subgrupo compacto do O2. Que eu estou pensando aqui em grupo de matrizes, tá bom? A princípio. Então, eu estou pensando mesmo nas reflexões e nas rotações do sistema. E eu vou pegar uma ação linear em R2. Vou pegar aqui o homomorfismo. Na verdade, é um sinal, tá bom? O homomorfismo que sai do grupo nesse Z2, mais ou menos um. Vou atribuir ao sigma o valor de mais ou menos um. E eu vou falar que o meu campo de vetores, que é dado por essa equação aqui, tá? Ele é equivariante em relação ao grupo se satisfaz essa propriedade aqui de baixo. Ou seja, se ele comuta com a ação. Aqui eu tenho a ação do grupo em R2, tá bom? Ou no meu espaço de parâmetros, lá no espaço de fase. E aqui eu estou com a ação na fonte, ok? Então, aqui uma ação do outro lado sinal. Esse sinal, lá no caso de campos de vetores, o mais ou menos, vai indicar se a simetria está preservando. O sinal positivo preserva a orientação. O sinal negativo, ele inverte a orientação. Isso tudo já está feito. E a nossa ideia era tentar usar um contexto desse tipo lá para as equações diferenciais binárias, tá bom? O que acontece lá nas equações diferenciais binárias? Eu não tenho mais, nos desenhos das configurações, essa setinha, eu não tenho uma orientação. Tá bom? Eu tenho as curvas soluções. Então, eu não estou trabalhando com campos de vetores, como eu estava trabalhando aqui no caso, nesse caso aqui, onde eu tenho uma função, tá? Lá eu tenho uma forma quadrática, no caso das EDBs. Então, aqui a gente vai trabalhar para definir as equações. Como é que eu vou definir as simetrias nesse tipo novo de equação, agora que são as equações diferenciais binárias, tá bom? E que informação essas simetrias vão trazer? Eu vou ganhar, né? Sabendo essas simetrias, eu vou conseguir tirar para o meu sistema, para a minha configuração. Então, assim, como é que eu vou dividir agora que eu expliquei para vocês, né? Com o que eu estou trabalhando, como é que essa palestra está dividida. Eu vou explicar para vocês um pouquinho das formas, das formas quadráticas simétricas, tá? Como é que é esse contexto algébrico que a gente colocou. Vou falar um pouquinho sobre as formas gerais dessas equações, que a gente consegue encontrar a partir do momento que a gente sabe como é que a ação funciona. E aí eu vou falar, então, sobre as equações homogêneas, tá? Por que que as equações diferenciais e binárias homogêneas são especiais em um certo sentido. Então, eu vou denotar aqui, a gente tem algumas notações, tá? Só para situar. Eu vou denotar aqui por FR2 o conjunto de todas as unformas diferenciais quadráticas, tá? Vou chamar de ômega essas unformas. Então, aqui eu tenho um forma ômega, tá bom? x, y, dx, dy, tá? Essa cara aqui é a cara que apareceu lá na EDB, ok? E os zeros dessa unforma são a equação lá da... Resolver essa equação, né? Igualar a zero aí e achar a configuração lá da minha EDB. Então, eu vou estudar essas formas aqui, tá? Eu vou pegar a gama, vou chamar de gama o meu grupo, tá bom? Eu vou pegar um grupo, então, com um subgrupo compacto lá dentro de O2, agindo linearmente em R2. Então, se eu tenho uma ação linear em R2, eu vou induzir, dessa ação eu vou induzir uma nova ação lá no fibrado tangente. Da maneira mais natural possível, tá? Como eu já tenho a ação aqui nos pontos de R2, então, eu preservo essa ação aqui. Quando eu for agir no espaço tangente, eu vou agir pela diferencial, pela derivada dessa função, tá? Mas como eu estou supondo que a minha ação, estou pegando uma ação linear, a derivada dela é ela mesma, então, a ação vai acabar ficando dessa maneira aqui, tá? Simplifica a ação em um certo... nesse sentido. Então, essa vai ser a ação que eu vou trabalhar lá dentro do fibrado tangente. Então, essa aqui é a ação que eu defini no fibrado tangente, tá? E eu preciso de uma ação aqui na reta para definir a equivariância dessa minha unforma, tá? Então, da maneira mais geral possível, eu vou definir aqui eta como sendo o homomorfismo, um novo sinal, né? Que vai ser a ação lá na reta. E eu digo que a unforma quadrática ela é simétrica se ela é equivariante por essa ação aqui, tá? Então, isso aqui é o que eu vou chamar de unforma quadrática simétrica ou gama equivariante, tá bom? Aqui, quando eu olho os zeros dessa equação, isso é uma continha fácil de fazer, tá? Se a unforma satisfaz essa relação de equivariância, então, a configuração é invariante pela ação desse grupo. Ou seja, o desenho lá que eu vejo na configuração se mantém preservado, tá? E eu vou denotar aqui porque de gama eta o conjunto de todas as unformas quadráticas que são gama equivariante, tá? Como eu posso escolher o gama e o eta, eu sempre vou carregar esses dois carinhas aqui quando eu estiver falando do conjunto, tá bom? De simetrias. Então, agora eu tenho o grupo e o homomorfismo eta. Então, vamos voltar lá nos exemplos do começo. Essa primeira EDB que apareceu aqui, que grupo de simetria que a gente enxerga, né? Quando eu olho essa figura aqui. Ela tem reflexões e tem rotações, tá bom? Essa daqui, na verdade, o que a gente enxerga é um grupo de simetrias do grupo de hedral D6, ok? São reflexões e rotações de ângulo π sobre 3 aqui, tá? Nessa segunda, na EDBB, eu tenho um Z2-Z2. Eu estou denotando por Z2-Z2 aqui o grupo que tem a identidade ou menos identidade, tá bom? Como simetrias e as reflexões em relação ao eixo X e ao eixo Y. E essa última figura aqui, tá? Essa última configuração que ela tem todos os tipos de, todas as simetrias de O2. Qualquer reflexão e qualquer rotação deixa essa figura aqui invariante, tá? Outra coisa que a gente observa aqui é a função discriminante, tá? É fácil mostrar que com aquela definição lá de... Com a definição, né? De um forma equivariante, a função discriminante, lembra? O discriminante da equação B², a função B²-AC. Essa função fica invariante pela ação do grupo. Isso significa que quando eu olhar para o conjunto discriminante que aparece em preto nas configurações, esse conjunto aqui também vai ser invariante por essa ação do grupo. Na verdade, o que acontece é que quando eu olho como figura, quando eu olho só para o desenho, esse conjunto aqui pode ter mais simetria, tá? O conjunto discriminante sozinho pode ter mais simetria. É o caso que aparece aqui e aqui. O conjunto discriminante é um ponto, tá bom? No caso, só a origem. Então, obviamente, ele tem todos os tipos de... Todo O2 é o grupo de simetrias dele, tá? Então, o que a gente tem é que se eu chamar de sigma delta aqui o grupo de simetria do conjunto discriminante, o que vai acontecer é que o grupo de simetrias da equação vai estar contido dentro do grupo de... Sempre vai estar contido dentro do grupo de simetrias do conjunto discriminante, tá? Então, assim, se o discriminante é só um ponto, ok, eu não tenho muita informação porque a gente já sabe que o grupo de simetrias está contido em todo o O2. Mas quando o discriminante tem uma outra configuração, isso já restringe muito qual vai ser a simetria que a configuração da sua EDB vai ter, tá? Então, é nesse sentido, esse resultado aqui, ele limita aí o... Limita em um certo sentido, né? A gente sabe onde é que está contido o grupo de simetrias da equação. Uma coisa... Outra coisa interessante quando eu estou falando dessas simetrias é que existem algumas simetrias que preservam folhação. Eu estou levando folhas aqui, rosas, né? Magentas em folhas magenta, azuis em azuis, mas tem outros tipos de simetria que estão invertendo, tá? A configuração fica em variante, mas eu estou trocando cores. Por exemplo, aqui nessa segunda EDB, se eu olhar a reflexão aqui em relação ao eixo Y, ele está levando aqui essa folha rosa nessa folha azul, tá bom? Está havendo uma inversão aí na folhação. Como é que eu vou captar, agora a pergunta aí, como é que eu vou captar essa informação algebricamente? Porque agora eu estou trabalhando lá nos termos algébricos de ação de grupo. Como é que aquela ação lá vai me dizer? Tem como, na verdade, né? Essa foi a primeira pergunta. Tem como eu saber? De uma forma simples, né? Quais são as simetrias do grupo que estão preservando a folhação e quais são as simetrias que estão invertendo a folhação? Bom, tem como saber. A fórmula que a gente achou para isso, ela é bem simples. Quando você olha, foi difícil de fazer, né? Mas a fórmula, assim, ela é bem... Eu achei surpreendente a maneira como se deu a relação aí para achar essa simetria, para descobrir essa simetria. Então, aqui eu vou chamar de ômega a região do plano onde o discriminante é positivo, tá? Ou seja, onde existe um par de folhações. Então, agora eu vou trabalhar em cima desse aberto, onde existe o par de folhações. Eu vou chamar de lâmbida agora um novo sinal, tá? É um homomorfismo, que vai valer mais ou menos um. E eu vou falar que ele vale um se a simetria preserva a folhação, tá? E se ele vale menos um se a simetria inverte a folhação. Aqui a ideia é copiar aquele... Copiar assim, né? Tentar achar um similar daquele sigma que aparecia nos campos de vetores. Aquele sinal que falava se preserva ou inverte a orientação. Aqui a gente está procurando um sinal que vai falar se ele preserva ou não folhação. Tá bom? Aí a gente tem um teorema aqui, que fala que, na verdade, esse sinal que a gente está procurando, ele pode ser escrito como produto desses outros dois sinais, desses outros dois homomorfismos. Tá bom? Ele nada mais é do que o lâmbida, é o determinante da simetria. Lembra? A simetria é uma matriz, né? Eu estou trabalhando lá no grupo de matrizes. Como eu estou trabalhando com uma ação linear de um grupo de li, de um subgrupo lá do grupo de matrizes, esse sinal aqui é mais ou menos um sempre também. E aqui, esse eta é o lado da definição de equivariante. Tá bom? De forma diferencial equivariante também, o homomorfismo que é mais ou menos um. Tá? Então, essa daqui é o nosso teorema. Eu não vou fazer a demonstração aqui, porque não é o objetivo desse trabalho. Tá bom? Mas a gente consegue, olhando o grupo de simetria, saber se a simetria está ou não preservando a folhação. Isso aqui é independente dos coeficientes da... O que é legal aqui é que é independente dos coeficientes da EDB. Tá? Então, voltando aqui lá nas... Nas figurinhas, como é que eu vou denotar nas configurações, como é que eu vou denotar agora os grupos de simetria. Tá bom? Eu vou sempre colocar aqui, ele tem um D6 e eu vou denotar aqui... Aqui no meio vai aparecer sempre o quérnio do homomorfismo eta. Tá bom? Porque se eu tenho o quérnio do homomorfismo eta, eu sei determinante, eu sempre sei, então eu também descubro o λ. Então, isso aqui é uma maneira de representar o grupo de simetria da equação diferencial e também de descobrir quem são os elementos... Aqui tem toda a informação, quem são os elementos que invertem ou preservam as folhações. Tá? Então, aqui estão os grupos descritos aqui de uma maneira mais completa. Tá bom? Beleza. Acho que defini simetrias lá nas equações diferenciais. Consigo agora caracterizar os elementos que preservam, que invertem a folhação. Tá? O que a gente fez depois foi achar formas gerais para esses grupos de simetria. A gente pegou o grupo de simetria e conseguiu identificar quem que é a EDB que tem aquele tipo de simetria. Tá? Eu vou passar aqui essa parte de uma maneira mais rápida para a gente entender um pouquinho. Que eu preciso pegar umas coisas dessa parte aqui, tá? O que eu vou fazer aqui é associar aquela umforma quadrática com uma aplicação. Tá? Agora eu vou chamar a EDB não mais pela umforma. Eu vou associar aquela EDB com essa função aqui, a valores matriciais, que sai de R2 e chega no conjunto das matrizes simétricas de ordem 2. Tá? Então, eu tenho lá a EDB com eficientes ABC. Agora, em vez de olhar ela como umforma, eu vou olhar ela como essa aplicação. Tá? Como é que eu volto, né? Se eu tenho a... Como é que eu faço essa associação, né? EDB, aplicação, tá bom? Valores matriciais, aplicação, valores matriciais, EDB. Então, basta fazer essa transposição aqui e a gente volta, tá bom? A gente consegue identificar de maneira única a EDB, a sua aplicação. E agora, como é que eu transporto aquela relação de equivariância, aquela definição? O que que se... Eu tenho a definição de forma equivariante, gama equivariante, tá bom? O que que isso quer dizer na matriz? O que que significa agora essa aplicação ser gama equivariante, tá? Então, essa relação aqui, lembra que era a relação de equivariância? Aqui eu tenho a ação no fibrado, a ação aqui em R, tá? Isso se traduz em termos agora das aplicações como essa relação. Aqui eu tenho... Continuo com a ação lá na fonte, tá? A ação em R2. E a ação agora que eu vou ter do lado de K, no conjunto das matrizes, é uma conjugação, tá? Das matrizes aqui. E o sinal, o eta, continua lá, tá bom? Então, aquela definição de equivariância se traduz nessa agora. Eu vou trabalhar agora com esse tipo de aplicação equivariante, tá? Isso é legal porque eu tenho bastante ferramenta para trabalhar com aplicações que são simétricas, que são equivariantes. Então, trazer lá a definição de formas para a definição de aplicações, eu ganho muita ferramenta. Então, foi isso que a gente fez. Usando isso daqui, essa relação 4, eu vou chamar de ver o R2, espaço vetorial, tá bom? O conjunto das matrizes simétricas de ordem 2 também é um espaço vetorial. O que eu vou fazer aqui... Deixa eu colocar o slide inteiro para explicar... Não, isso aqui. Tudo. Eu vou chamar de P de gama o anel das funções invariantes que saem de V e chegam em R, tá bom? Se eu pegar todas as funções que são invariantes pela ação de gama, tá? Isso é um anel. E Vael mostrou que, na verdade, esse anel é finitamente gerado, ok? Vamos guardar essa informação finitamente gerado que é muito importante para a gente. A partir desse anel aqui, o que eu consigo é construir esses outros dois conjuntos, tá? Esse primeiro é o conjunto das aplicações equivariantes aqui. Lembra? Essas aplicações são as EDBs, tá? Isso vale num contexto bem mais geral, tá? Vale para qualquer aplicação de V em W espaços vetoriais de dimensão finita, tá? Mas aqui eu já coloquei no nosso contexto. Então, aqui eu estou com a relação lá, né? De EDB equivariante. E aqui eu estou com um eta. Então, aqui eu denotei pelo... Coloquei um eta aqui só para lembrar, tá? Então, se o eta é trivial, por exemplo, a gente está nesse caso. Se o eta é não trivial, eu caio nesse outro conjunto aqui, tá? Esses dois conjuntos aí, na verdade, eles são módulos em cima desse anel de funções invariantes, tá? E eu também tenho um teorema que fala que esses módulos são finitamente gerados em cima do anel de invariantes. Beleza? Então, se são finitamente gerados, dá para procurar os geradores, consequentemente achar as formas gerais desses campos, né? Se eu tenho os geradores, eu consigo construir essas equações. Então, foi isso que a gente fez, tá? Na verdade, tem um... deixa eu voltar aqui. Isso já foi feito para o caso de campos de vetores. A gente estendeu aqui para o caso das equações com esse tipo de ação de conjugação, tá? E aí existe um algoritmo que fala quem são os geradores. A gente consegue encontrar os geradores. Eu não vou dar detalhes dessa parte porque não é esse o foco, mas eu queria só falar para vocês que, a partir dessa nova roupa que a gente deu para as equações, a gente consegue encontrar os geradores delas, tá bom? Dado um grupo de simetrias, a gente consegue encontrar a forma geral das EDBs que tem aquele tipo de simetria. Aqui eu só coloquei a ação do grupo que a gente está usando. A gente estava usando a ação em R2 para fazer as contas. Eu levei a ação aqui, tá bom? Para os complexos, para a hora de fazer as contas, porque é isso que vai aparecer aqui na tabela. Essa é a tabela de classificação que a gente fez, tá? Então, aqui eu tenho todos os grupos de simetria, tá? A notação lá é grupo e o quérnio do homomorfismo eto. Eu preciso dos dois, né? Para definir a simetria do sistema. Aqui está o quérnio do lambda, o sinal que mostra se inverte ou preserva foliação. E aqui eu consigo achar as formas dessas equações, tá? Então, legal, se eu tenho um grupo de simetria, eu sei achar a EDB. Mas lembra, lá no começo eu falei para vocês que a ideia, uma pergunta que a gente tinha era será que a simetria ajuda a descobrir quem é a foliação? Não é isso que a gente está respondendo aqui. Essa daqui é uma outra, é um outro ponto, tá bom? Agora que eu tenho as formas gerais, que eu sei esse homomorfismo lambda, como é que eu volto? Será que eu sei voltar? Será que eu sei olhar para a simetria e descobrir, olhar para a EDB e descobrir esse grupo de simetria? Será que se eu souber, esse grupo de simetria facilita na hora de fazer a configuração ou obter informações sobre essas configurações? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida. O que a gente tem... Ah, tá. Aqui é só eu trouxe umas figurinhas bonitinhas para vocês verem que são aquelas... Todas aquelas simetrias que eu coloquei lá. Eu coloquei um exemplo de cada um para você ver os vários tipos de simetrias que aparecem nas EDBs, tá bom? Essa daqui são quando a gente tem os grupos de rotações ou todo o grupo O2, tá bom? Como grupo de simetria. Aqui eu tenho alguns grupos de simetria. Aqui alguns grupos só do tipo Z2, tá bom? Os Z2 Cartesiano... Cartesiano Z2. Essas aqui só para ver lá. Então, vamos vir aqui. Então, essa resposta, essa pergunta que eu falei para vocês, ela não é fácil de ser respondida. Mas o que a gente sabe, assim, é que, para o caso das EDBs homogêneas, isso é mais fácil, ou pelo menos, né? A gente tem mais informações quando as EDBs são homogêneas. O que é uma EDB homogênea? Tá? Então, eu vou pegar lá a forma quadrática associada à EDB, tá bom? Eu vou falar que ela é uma EDB homogênea, que eu chamo de grau N. Quando os coeficientes dessa equação são polinômios homogêneos de grau N. Que, então, eu estou pegando lá... Era uma função qualquer, agora eu estou trocando esses coeficientes de função qualquer para função homogênea de grau N. Então, o que a gente tem de especial nesse tipo de equação é que o grupo de simetria sempre é não trivial. Se os coeficientes são funções homogêneas, a EDB, a configuração da EDB é simétrica, sempre. Tá? E disso a gente vai tirar algumas informações sobre a configuração dessas EDBs. Tá bom? Então, se os coeficientes são homogêneos, nós sempre temos simetria lá dentro. Como é que eu mostro que o grupo é não trivial, né? O que a gente fez, na verdade, foi exibir que existe uma simetria lá dentro. Essa simetria vai ser fundamental aqui, por isso do título, tá bom? Essa simetria que apareceu aqui vai ser fundamental para o resto do trabalho. Lembra lá da aplicação B que está associada à simetria? A gente vai usar aquela condição lá agora, aquela aplicação para mostrar isso. Aqui a gente está fazendo a ação do menos identidade. Menos identidade a gente pode pensar numa rotação de 180 graus, tá? Quando eu faço a ação do menos identidade é como se eu estivesse rodando o meu sistema de... Pensando numa rotação de... Como não? É uma rotação de 180, tá? Então, o que acontece é que essa relação aqui sempre é satisfeita se o A, B e C que aparecem lá na equação dos coeficientes da EDB são funções homogêneas, tá? Então, o menos identidade sempre é uma simetria das EDB homogêneas, tá? Então, aquela configuração que vai aparecer lá vai ser sempre simétrica em relação à rotação de 180 graus. O que a gente pode falar dessa simetria? Ela inverte ou ela preserva foliação, né? O que eu vou ver lá nas cores que vão aparecer na EDB? Isso vai depender do grau que são esses meus polinômios homogêneos, tá? Porque o que vai sair aqui na conta é o menos 1 elevado a N. Esse é um sinal, tá? Esse é o sinal do eta, ok? Mas como o determinante do menos identidade é 1, e a gente viu lá na fórmula, né, que o λ é determinante vezes aquele eta, nesse caso aqui, o λ, o determinante λ, o homomorfismo λ e o eta são idênticos. Ok? Então, esse sinal aqui do eta também é o sinal do λ. Então, a gente vai ter que, se o N é ímpar, o menos identidade vai inverter as foliações, ok? E se o N é par, ele preserva as foliações, tudo bem? Como consequência disso, além dessa consequência que eu falei, né, do menos identidade estar lá, além da gente saber se ele preserva ou se a rotação, né, preserva ou inverte as foliações, a gente também consegue uma decomposição do grupo de simetrias nos kernels dos determinantes eta e λ, que aqui são idênticos, tá bom? Então, o que a gente fala sobre a função discriminante? Ah, e como são homogêneas de grau N as funções A, B e C? Quando eu olho o discriminante, que é B quadrado menos A vezes C, essa função também é homogênea, só que agora é de grau 2N. Tudo bem? Então, ela também é invariante pelo menos identidade. Isso a gente já tinha, tá? Mas aqui só pra ficar claro que ela também é invariante pelo menos identidade. E tem mais uma informação. Como ela é uma função homogênea, eu tô pegando o N maior que 1, o conjunto discriminante nunca é vazio, tá? Sempre tem alguém lá no discriminante. A origem, pelo menos, sempre tá lá no discriminante quando os coeficientes são homogêneos, tá? Então, a gente já tá vendo que alguns tipos, a gente já tá conseguindo ver mais ou menos como é que funciona a estrutura das configurações desse tipo de EDB, tá? Aqui tem um... Esse teorema que eu falei pra vocês, como lá na demonstração, a gente só precisava olhar pra essa equação aqui, no final das contas, tá bom? Foi isso que deu que o menos identidade tava lá dentro e que ele preservava ou invertia foliação. Pra satisfazer isso aqui, não necessariamente a EDB precisa ser homogênea, tá bom? Se a EDB... Se os coeficientes, né? Da EDB, se a EDB satisfizer essa condição aqui, a gente vai ter o mesmo tipo de resultado sobre o menos identidade, tá bom? Se ele preserva ou não as foliações. Então, esse resultado em específico vale pra uma classe mais geral. Aqui eu tenho exemplos de EDBs que os coeficientes não são homogêneos, tá? Mas que também satisfazem a proposição, tá bom? Aqui o menos identidade troca as foliações, tá bom? Inverte as foliações, porque o N aqui vai sair com grau ímpar. E aqui ele vai manter as... vai preservar as foliações, porque o N lá vai sair com grau par. Tá bom? Então, só essa paridade aí já fala se eu tô invertendo, se o menos identidade inverte ou não. Foliações, tá? O que que a gente percebeu, né? Quando a gente fala em EDB, quando a gente fala são duas foliações. E tem exemplos onde as duas foliações são distintas. Lembra do primeiro exemplo lá? Que tinha uma que eram vários círculos e várias retas, né? Elas são topologicamente diferentes, bem diferentes as duas foliações. Mas tem vários exemplos onde uma foliação é uma cópia da outra, só que ela tá, digamos assim... Ela é simétrica, né? Em algum sentido ela tá copiada da outra. Tudo bem? Vou voltar no desenho pra gente ver melhor. Tá? As duas foliações, a em azul e a em rosa, elas não são só simétricas. Elas são, em um certo sentido, a mesma foliação. Ok? Será que isso acontece só porque é homogêneo? Ou será... Como é que funciona isso? Tá? Isso foi uma outra pergunta. O que a gente tem, na verdade, é que a princípio poderiam ser formas totalmente diferentes de uma foliação pra outra. Mas o que a gente viu é que, nesse resultado aqui, é que nas homogêneas isso não é verdade. Tá bom? Ela vai ser sempre uma cópia da outra, desde que exista uma simetria especial. Que simetria especial? Uma simetria delta. Tá bom? Tô chamando de delta essa simetria especial. Que ela é uma simetria do grupo que não tá lá dentro do quérnio do lambda. Ou seja, se existe uma simetria que muda as foliações, que inverte as foliações, as foliações vão ter que ser necessariamente iguais, apenas invertidas assim, né? Trocadas por essa simetria. Tá? Isso que esse teorema tá falando. Se existe uma simetria que inverte foliação, então, as duas foliações são idênticas a menos dessa simetria, tá? Claro, assim, o idênticas que eu tô falando. Então, é isso que fala essa proposição, tá? Nesse caso, essa simetria que a gente tá chamando de simetria fundamental, tá? Porque ela é a simetria que inverte as foliações e que fala que as foliações são iguais nesse sentido, a menos dessa simetria, tá? Quando a EDB, então, ela for homogênea de grau ímpar, a gente já viu que o menos identidade sempre faz esse papel de inverter as foliações. Então, o menos identidade é a simetria fundamental, tá? Então, em EDBs homogêneas de grau ímpar ou que satisfaz a condição lá que tem que sair aquele menos 1 elevado a n, onde o n é ímpar, sempre eu vou ter que as configurações umas é a cópia da outra, tá bom? Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Aqui tem mais alguns resultados, mas falando das retas invariantes, tá? Mas acho que meu tempo já acabou. Retas invariantes são aquelas... Às vezes tem algumas folhas que a gente olha lá na configuração, elas são retas, ok? São retas mesmo. E dá pra estudar essas retas no caso das EDBs homogêneas, tá? Então, só pra falar aqui pra vocês, a gente consegue uma equação pra essas retas, pro número de... pra contar o número de retas invariantes, tá bom? No caso das EDBs homogêneas, essa aqui é a equação, tá? Das retas invariantes. E o resultado que a gente tem é que quando os coeficientes lá... Porque aí eu dei nome pros coeficientes da EDB, tá bom? Então, sobre certas condições, eu tenho um número limite de retas invariantes passando pela origem, tá bom? Pode ser zero, mas não pode ser mais do que n-2, se essas condições forem satisfeitas, tá bom? Se a gente degenera um pouquinho, podem aparecer infinitas retas invariantes. Eu vou mostrar aqui um exemplo pra vocês, tá? Saber um número de... Esse resultado aqui é sobre... Só tá falando que isso é o que eu vou ver lá dentro das EDBs, tá bom? Essas retas que eu vou ver no máximo n-2, mais duas retas. E dependendo da paridade da EDB, né? Se o n é par ou se o n é ímpar, ou seja, se a gente tem a simetria que inverte ou não foliação, essa reta vai ter uma característica especial, tá bom? Ou eu vou ver a reta toda de uma cor, ok? Ela vai estar toda dentro de uma única foliação, se o n é par ou se o n é ímpar. Eu vou quebrar essa reta em duas, porque a simetria tem que levar um pedaço, né? Uma semirreta na outra semirreta. É isso que tá escrito aqui, tá bom? E aqui alguns exemplos de casos de configurações. Esse aqui é onde eu tenho infinitas retas invariantes passando pela origem, tá bom? São todas as EDBs lineares aqui, tá bom? Os coeficientes aqui são todos um. Então, no máximo, eu vou ter três retas invariantes. Então, é zero, uma, duas, três ou infinitas. Não podem aparecer quatro retas invariantes. Tá? Então, acho que é isso. Aqui tem algumas referências para quem quiser ver depois. Muitos desses resultados estão aqui. Muitos não. Alguns desses resultados estão aqui nesse artigo, tá bom? De 2019. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.